E o fato de você ser mãe? Você sofre olhares tortos por isso? Como se você não fosse criar sua filha bem? Sempre aparecem uns... Assim, todas as... Olhares tortos, não. As pessoas comentam muita coisa na internet, né? Porque na internet todo mundo tem coragem de falar as maiores besteiras. E sempre aparece um comentário, até quando eu vou em outros podcasts, sempre aparece alguém falando Nossa, eu ia ter vergonha que a minha mãe fosse uma atriz pornô. Ai, você não se preocupou com a sua filha, o bullying que ela vai sofrer no futuro. Ou nem sabem que é filha, já acham que é filha. Nossa, imagina quando ele estiver na escola, os amiguinhos virem mostrar. Sempre surgem esses comentários. E até uns bem pesados, assim. Uma vez, foi um... Pra você ter uma ideia que eu acabei nunca esquecendo, né? Felizmente eu tava bem psicologicamente quando eu li isso, porque as pessoas esquecem, né? Que a gente pode não estar muito bem ler um negócio assim. E quando eu tava grávida ainda, que eu fiz filmes grávida, né? E um cara comentou assim num vídeo meu do YouTube. Nossa, era melhor ter abortado. Tipo, gente... A pessoa é tão ruim assim ter uma mãe atriz pornô que ele prefere ser abortada. Ou seja, se a mulher escolhe abortar, se a gente tivesse essa escolha, né? Ai, nossa, assassino, não sei o quê. Mas não, nesse caso era melhor ter abortado. Então, os caras... Mas felizmente são minoria. São bem poucos, assim, que falam. Essas atrocidades. E eu já aprendi a administrar e pensar que, na verdade, é uma coisa que ele só quer despejar em alguém. Sim. Não é nada pessoal. Mas eu sempre fico preocupada porque... Não, nessa era que a gente tá, quantas pessoas têm depressão, né? E nem todas estão preparadas pra ler esse tipo de coisa na internet, assim. Então, eu tenho medo, assim, eu tenho um pouco de receio da época que a minha filha tá crescendo mais por isso. E vou tentar ao máximo evitar... Quando ela puder entender, né? Quando ela for ouvir de fato, né? É, e também dessa coisa da exposição tão cedo a redes sociais. Porque eu cresci longe disso, né? Eu tive acesso à internet depois dos 20 anos. Eu era a pessoa que ia alugar livro na biblioteca, que alocava fita cassete, depois DVD. Então, eu tive uma outra... Eu acho que esse contato muito cedo com as telas, eu acho que vai... Só lá na frente que a gente vai saber o resultado disso, né? Sim. Até o lance da pornografia, que infelizmente eu não tenho controle sobre isso, né? E eu sei que muitos meninos, sei lá, 13 anos, me dói até pensar que pode ser menos que isso, acessa, acessem, né? E isso é preocupante. Eu mesma só fui ver pornô também, tipo, depois dos 20. Então, isso também não interferiu no meu modo de... Na minha sexualidade. É, o meu até depois. O meu até depois. Eu gosto, eu consumo, mas não... Também não é algo que tenha feito parte, assim, de adolescência, nada disso, sabe? Eu acho que eu tive um período bem de crescimento, assim, ok. E aí depois... É aquela história, né? Você vai formando. Aí depois que você já tá formado, o que chega, você absorve ou não, utiliza ou não, mas você não... Mas você tava falando, tipo, é tão ruim ter uma mãe atriz pornô que a pessoa prefere abortar. Eu ia preferir ter uma mãe atriz pornô do que ter um pai esculhambado que não deve pegar ninguém e que tá na internet falando mal da vida dos outros. Bostejando. Né? É. Deve ser um merda que não pega ninguém e fica lá. Porque se tivesse pegando alguém, tava pegando. Não tava na internet bostejando. E você aprendeu a cagar para a opinião alheia desde cedo e agora você... Pra minha saúde mental, eu vi que ia ser o caminho. Hoje sim. É isso que eu ia perguntar de hoje. Como é que é? Porque agora você... Imagina o seguinte, você saiu do totalmente escondido para o Ok Contei e agora é Outdoor. Exposição, exposição, exposição. A única coisa que eu me preocupo, que eu quero me preparar pra isso, é porque agora eu tenho uma filha, né? Ela tá com dois anos? Ela vai fazer três em julho. E aí, novas situações surgirão. Tipo, quando ela estiver na escola, né? Não sei como é que vai ser. Então, quando é comigo, eu tô cagando. Mas se for alguma coisa com ela... Buraco mais embaixo. Então, eu já sei que eu tenho que preparar psicologicamente pra coisas que podem surgir, sabe? Sei lá, algum pai na escolinha me reconheça, não sei. Não imagino, mas aqui até mais. Porque lá fora tem umas histórias assim, né? De atriz pornô que na escola descobriram que a criança lá que a mãe dela era. E os pais meio que fizeram uma pressão pra escola tirar a criança. É, teve história assim lá nos Estados Unidos, né? Hipócritas pra caralho que lá é pornô, tem arrodo. Mas são super conservadores ao mesmo tempo. Pra expulsar a criança que tem a ver a criança. Pois é, e aí, óbvio, não acredito que isso aconteça aqui no Brasil. Não vai acontecer, né? Não duvido de nada. Mas eu acredito que vai surgir algumas situações meio constrangedoras, assim, que eu vou ter que ser firme pra, tipo... Sou e você sabe como, né? É, exato. Como é que você sabe que eu sou? É. Ou um amigo seu que vê, te contou, você mesmo vê. E... São mais essas questões, assim, que vai ser mais... Que já aconteceu, por exemplo, assim... Eu tô lá no condomínio, no parquinho com ela. E aí, tem as mães lá, família tradicional brasileira. E aí, teve uma que perguntava, mas o que você faz? Você tá trabalhando? E eu, não, não tô trabalhando. A primeira vez eu respondi isso, né? Aí, um tempo passou e ela insistiu numa pergunta. Diz, ah, eu trabalho com conteúdo adulto. Ela, como assim, ah, você, tipo, né, trabalha... Ela ficou meio sem entender. Ah, eu trabalho no site de queima. Aí, comecei a explicar os negócios pra ela. Faço filmes e nada. E ela, ah, tá. Nunca mais perguntou nada. E aí, às vezes, eu testo. Eu meio que, eu vou sentindo, entendeu? Se eu posso falar ou se eu não posso falar. Se não me convenho, ah, não, não trabalho. Se eu acho que a pessoa vai... Aí, às vezes, eu não tô afim também de ficar... Buscando a filha de BMW, assim, abaixa o vídeo. Não trabalho. É... Eu nasci rica, assim. Chama sorte. Desculpa aí, eu vim de família tradicional, muito rico. Chama sorte. Algumas pessoas têm. Profissão.